Deputados russos aprovaram nesta quinta-feira uma versão ainda mais rigorosa da polêmica lei que reprime a chamada propaganda LGBT, um novo sinal do fortalecimento da linha conservadora no país em plena guerra na Ucrânia. Um comunicado nos sites do parlamento afirma que os legisladores aprovaram por unanimidade em primeiro turno as emendas à legislação que proíbem o que foi chamado de promoção às relações sexuais não tradicionais. Integrantes do governo defenderam a aprovação da lei, que foi descrita como parte de um choque de civilizações com o Ocidente. O projeto ainda deve ser submetido a mais duas votações antes de ser enviado à Câmara Alta do Parlamento e, se aprovado, passar para ser promulgado pelo presidente Vladimir Putin. As emendas endurecem uma lei de 2013 que criminaliza a divulgação do que as autoridades denominam como propaganda gay para menores de idade. Agora, a lei também veta a negação dos valores familiares e a promoção de orientações sexuais não tradicionais dirigidas a adultos. As proibições envolvem os meios de comunicação, a internet, a literatura e o cinema, além da publicidade. Qualquer infração provoca multas elevadas e os estrangeiros que desrespeitarem a lei podem ser expulsos do país. país. Obrigado. Obrigado.